Canal Checa, CDs no Youtube, o Moral de Paratinga, Bahia Chega pra cá, chega pra cá, chega pra cá, pode nem o pé, faz a galera balançar Chega pra cá, chega pra cá, chega pra cá, nesse novo sonho eu quero ver você dançar Chega pra cá, chega pra cá, chega pra cá, pode nem o pé, faz a galera balançar Chega pra cá, chega pra cá, chega pra cá Nesse novo sonho eu quero ver você dançar Chega pra cá, chega pra cá, chega pra cá Rodinei o pé, faz a galera balançar Chega pra cá, chega pra cá, chega pra cá Nesse novo sonho eu quero ver você dançar Chega pra cá, chega pra cá, chega pra cá Rodinei o pé, faz a galera balançar Chega pra cá, chega pra cá, chega pra cá Nesse novo sonho eu quero ver você dançar Olha a patricinha rebotando no salão Dançando pisadão, dançando pisadão Olha as gatinhas rebotando no salão Ela vai descendo, vai quebrando até o chão Olha a brinzinha rebotando no salão, dançando pisadão, dançando pisadão Olha as gatinhas rebotando no salão, mexe a bundinha, vai descendo até o chão Chega pra cá, chega pra cá, chega pra cá, Valdinei o pé faz a galera balançar Chega pra cá, chega pra cá, chega pra cá, nesse novo sonho eu quero ver você dançar Chega pra cá, chega pra cá, chega pra cá, Valdinei o pé faz a galera balançar Chega pra cá, chega pra cá, chega pra cá, nesse novo sonho eu quero ver você dançar Claudinei, a potência do forró Pai a saudade, peguei-me danone, na cabeça a vontade de te ver Só mediu na frente da minha cabeça, hoje eu tô velho, estima de xaqueca Dava meu orgulho, perdendo a vergonha, a colma do gênio Eu tremendo com vontade de ligar, e só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê, se não é morro de bebê Essa força que dá, não dá, só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê, se não é morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor, minha gatinha, me esconda por favor Ó bebê, se tem falta de te ver aqui, sentando, ficando, beijando essa boca que é só sua Igual você, encontro nem na terra, nem na lua O Valdinei chegou pra ajudar o Berto e o Ronaldo Não fala não pra mim, bebê, se não é morro de bebê Essa força que dá, não dá, só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê, se não é morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor, minha gatinha, me esconda por favor Não fala não pra mim, bebê, se não é morro de bebê Vai a saudade, bebê nos danone, cabeça a vontade de te ver Só me tira, na minha cabeça, hoje eu tô velho, estuda de chacica Já vai meu orgulho, sentendo a vergonha, a coma do gêmeo Os dedos tremendo, com vontade de ligar Está você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê, se não é morro de bebê Essa força que está, não dá, só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê, se não é morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor, minha gatinha, me esconda por favor Ó bebê, se tem falta de te ver aqui Sentando, ficando, beijando essa boca que é só sua Igual você, enquanto nem na terra, nem na lua Caldinei chegou pra ajudar o Berto e o Ronaldo Não fala não pra mim, bebê, se não é morro de bebê Não fala não pra mim, bebê, se não é morro de bebê Essa força que está, não dá, só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê, se não é morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor, minha gatinha, me esconda por favor Não fala não pra mim, bebê, se não é morro de bebê Essa força que está, não dá, só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê, se não é morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor, minha gatinha, me esconda por favor Fala que ainda sou o seu amor, minha gatinha, me esconda por favor Fala que ainda sou o seu amor, minha gatinha, me esconda por favor Vem aqui, balança o corpo, todo mundo gosta Todo mundo mexe, olha, todo mundo gosta O estado é diferente, é assim que a gente faz Vem aqui, balança o corpo, todo mundo gosta Todo mundo mexe, olha, todo mundo gosta O estado é diferente, é assim que a gente faz Tanto a balança é assim que a gente faz Tanto a balança é assim que a gente faz Enquimban ceitou, todo mundo gosta Todo mundo mexe ali, todo mundo gosta O cada é diferente, é assim que a gente faz Tem gente que balançou, todo mundo gosta Todo mundo mexe, olha, todo mundo gosta Pimenta é diferente, é assim que a gente faz Tem gente que balançou, todo mundo gosta Todo mundo mexe, olha, todo mundo gosta Pimenta é diferente, é assim que a gente faz Tem gente que balançou, todo mundo gosta Todo mundo mexe, olha, todo mundo gosta Pimenta é diferente, é assim que a gente faz Pimenta é diferente, é assim que a gente faz Pimenta é diferente, é assim que a gente faz Pimenta é diferente, é assim que a gente faz Pimenta é diferente, é assim que a gente faz Um passinho pra frente, outro passinho pra trás Tanto que a balança é assim que a gente faz Um passinho pra frente, outro passinho pra trás Quem aqui balança o corpo, todo mundo gosta Todo mundo mexe, olha, todo mundo gosta Cuidado é diferente, é assim que a gente faz Quem aqui balança o corpo, todo mundo gosta Todo mundo mexe, olha, todo mundo gosta Cuidado é diferente, é assim que a gente faz Se inscreva no canal 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 Essa mulher Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no Se inscreva no canal Jogou Se inscreva no canal E aí E você E você Se inscreva no canal Se inscreva no canal E você E aí 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 E aí